Neste momento de pandemia da Covid-19, o que importa para você? Algo tão importante como a presença daqueles que amamos, muitas vezes não se faz possível. João Paulo é colaborador do Hospital KCM de Campo Grande e filho de Soraia, que mora em Paranaíba. Por causa do distanciamento social, os dois não se veem há mais de quatro meses. Eu era acostumado a ir quase uma vez por mês, uma vez sim, outra não, fica difícil. Então ela é meu exemplo de superação, de honestidade, de trabalho duro. Ela é o porto seguro, né? Quando eu estou bem, quando eu estou mal, é sempre ela que eu procuro. Já Bruna, recepcionista do Hospital KCM de Campo Grande, tinha o hábito de passar os domingos com a sua avó, Laír. Agora, com a pandemia, não está indo visitá-la. Uma maneira de proteger quem tanto ama. Muito difícil, né? Porque ela é do grupo de risco. Eu sou muito parceira dela, sempre fomos nós duas. E tudo que ela precisava, eu que estava com ela. Domingo à tarde, ela fazia bolo para a gente, né? Chá. Essa era a nossa rotina. Era uma rotina que ficava só nós duas conversando, mas que era um momento muito importante, né? Muito especial. Para atenuar a saudade de seus colaboradores, a KCM preparou uma surpresa especial para cada um deles. João Paulo conversou por videochamada com sua mãe, que pôde rever não só o filho, como também o neto, João Marcos. Ele daqui é você e ele daqui sou eu. Bruna matou um pouco da saudade de sua avó ao receber um bolo especial, recheado de amor, memórias e emoção. Consigo voltar tudinho, sabe? Todos os nossos finais de semana, todos os domingos que a gente ficava junto. Era de fato que ela fazia bolo para a gente. É muito importante, né? A gente sente um pedacinho dela, porque o bolo dela, a gente sabe, é especial. É bolo de vó, né? Comida de vó, a gente sabe. Eu consigo sentir, consigo imaginar ela fazendo. Qualquer símbolo que a gente tem para estar perto, matar um pouquinho da saudade na medida do possível, do jeito que dá. Então é muito especial mesmo. Vovó, você sabe que você é o meu maior amor, que você é a minha maior preocupação, que eu te protejo. Você sempre será a minha protegida, sempre vou fazer de tudo para te ter comigo, para te ter pertinho, para te encher de orgulho. E na primeira oportunidade a gente vai estar junto de novo. Te amo. Mãe, em breve eu vou estar aí e a gente vai matar a saudade e fazer tudo o que a gente gosta de fazer junto. Fica com Deus.